E o Wilson Zé Bento Já ouço o ronco dos motores Agora é pra valer Agora é a categoria MX intermediária É só moto especial O gate e treme vem eles só equipamento importado Depois daí é a categoria MX4 O gate e treme pra eles é a categoria MX intermediária Agradecer a presença de Rogério por um fim Obrigado ao José E o Wilson Zé Bento É o Neguinho Neguinho é o Interjetos pelo segundo O Neguinho é o Interjetos pelo top 2 É a MX intermediária Neguinho Argon na ponta Vem administrando aqui a categoria Mas já temos mudança Já temos mudança na ponta da fila O atleta Brandon Smith Ele larga ali na segunda colocação Mas assume a liderança da prova Neguinho segundo Em nome de Rafinha do CTRK Quero agradecer a presença do nosso prefeito municipal Rogério Porofino Rogério Aonde você estiver aí meu irmão Sinta-se abraçado A categoria MX2 O Brandon Smith é o líder O garoto Neguinho vem perseguindo ele O Brandon vem por fora E aí Quase, 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 quase Colocando pelo menos o Neguinho E aí MX2 Tá legal O Brandon Smith tá voando Vai-se o Neguinho Segundo, terceiro É o Cearito e valeu-vindo Quatro, exerce o quinto É o Daniel Flex São cinco primeiros colocados O MX2 O que é o Daniel Flex Já tentando Ter a cola no ônibus do Cross A categoria de Jusus 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 Enquanto isso o Neguinho assumia Lideroso O Brandon Smith Largo bem Mas teve assumido Lideroso O Brandon vem aqui agora Na piscina e dança Na categoria Neguinho vem Líder Pra fazer mais uma vitória É o Foguete Cervis O garoto negra na ação De 2023 Aí o da 2ª Terceira Quarta O GF Com o quinto Passada A vida Que não deu O C É o Rapadura 7.1 A gente tem que lida Essa categoria É o vento Que não sei É a categoria De civis Que não é diário É a carotada Semerando Perguntou Vamos diretamente Pra A categoria De que falta Atenção Zezé Olha aqui Para o São Zezé Vai que é feminino Ou não Depois Vai não Então MX4 MX1 Só faltam Duas categorias Pra mim É a terra Da água mineral Do Lajeiro De solidade E da barragem De Santa Cruz Apoch É Bet Vip A bet dos vips Atenção Zezé Zezé Rafim MX4 Vem pra mim A categoria A categoria MX4 É na sequência De quilo a tudo Depois de De 30 Categorias Eu vou Enfim Daqui a pouco De duas MX4 E a Fórmula 1 Vou botar pra nós Tem pilotos ali Com problema Pela bandeira da reta Deixa eu ver aqui Tá tudo ok É apenas um equipamento Tem um problema E vamos para A categoria Exatamente A categoria MX4 A categoria MX4 É fortíssima aí Vamos ver como Se comportam aí Os pilotos Da categoria Depois daí É a assistência de pis Meu amigadinho A gente foi Tomar uma cerveja 47 Foi No lugar que tem A cerveja Mais gelada Do mundo Bandeira Amarela Para o Gabriel O Gabriel Venas tem Para o E Aí é o Jefferson Sousarinhos Tem bandeira Amarela Vem pela parte De fora Gabriel Venas Vai retornar O Daniel José Já me fala Aqui Depois Tem a manutenção Na tirão Querido Lá na parte Mais Aí a gente Vem com a Corrote Mas Terminando aqui Aí a gente vai Nas nossas casas Na torta Heróis A Bet Vip Neilton A Bet Vip Ela veio para Seu mar Ela veio para Ajudar o Otocross Ontem Neilton O Nordeste O Rio Grande do Norte Foi conhecido Em todo o mundo Ontem Foi Um sucesso Afeita de Corrote A Bet Vip A Bet Dos Vips Alô Atacadão Livre Foi lá Dia 13 e 14 No ar Vem Maldinho A Bet Vip A Bet Vip A Bet Vip A Bet Vip Olha aí Danilo José Olha seu desafiante aí Onde é que tá O Jefferson é o vice-líder da categoria Mais uma vez Um abraço especial Para Rogério Torofino Rafinha aqui Com o CTRK Manda um abraço Para o pessoal O Rogério É um cara Infa Viu Rafinha Cara é gente Boa pra caramba Esse abraço aqui Se o Rogério Estiver aqui Sinta-se abraçado Em nome do CTRK Depois aí Tem a 4 Depois tem a Combo do Pistão Pistão Tem a categoria Nacional Pistão É a MX Lúcia Tá doido A Combo do Pistão Já foi Diga aí Se eu gosto da Nacional Pro Queria margar ela de novo É não Pistão É a Fórmula 1 É a 1 Enquanto o Jutear Esse neguinho Vem administrando Jezé Jezé Danilo Terminou Tem manutenção Terminou Tem manutenção Aí o neguinho Em primeiro Na vice-liderança É um Pistão O Paris O Brendan E o Smith De João Pessoa É o top 3 Na quarta Colocação É a número 5 O Pistão O Thiago O Tadeus O Atleta O Atleta Guilherme Guilherme ali É ultrapassado Pelo Diário Vamos aí finalizando Depois aí pessoal Tem manutenção E aqui os últimos Para a gente Fechar esse espetáculo Chegando o motocross Alô meu amigo Tutu Alô Tutu Tutu está tão comportado Hoje Eu ainda não fui lá Sinta-se abraçado aí Ok Tutu Sinta-se abraçado aí Meu irmão Ah Tutu MX1 A categoria A categoria Especial Intermediária O outro que tem acesso Aí no Sizzou O Neguinho Vem liderando Vai pegar ali Retratação E vai ter que abrir Neguinho A categoria O Tadeus Vai o box Tem um Probleminha mecânico Vai o box É normal Aí o Jefferson Farias Vem ele aqui apontando Na reta Central Vai pro último salto Pois o Tical Tem a vitória Aí o Neguinho Vem apontando Aqui na reta Intermediária Trazendo aí Um Sanz Ceará Brasil Na liderança Aí o Ninho Dá a vitória pra ele Aí é o Neguinho Não perde mais É só trazer pra casa A máquina Cearense Apontou Lá na parte Da mata Vem pra Cuba Dá a vitória Pode aplaudir Neguinho Neguinho É campeão Da categoria MX Intermediária Neguinho campeão Da categoria MX Intermediária Que ele vem ali no top 2 É o Jefferson O Guilherme Passando aqui O Tadeu Aí o Gabriel França Vem pra tentar entrar no bode Parabéns Jefferson É vice-campeão Não Vice-campeão Não foi O vice-campeão foi o Thiago Thiago Vice-campeão Parabéns Thiago O top 3 É o Jefferson Ok O Tadeuzinho foi chiquinho Parabéns aos pilotos É Hudson Meu diretor Opa Atenção Meus bombeiros Dá uma olhadinha no Tadeuzinho ali É cansado O O O